Bom, gente, então hoje nós vamos trabalhar o capítulo 8 e esse é um capítulo aqui, como o Nicolas está falando ali, um capítulo curtinho, aquele capítulo para quem está recomeçando depois de prova e tudo mais, então começar devagar, é um capítulo em que a gente está falando dos estágios de informatização de uma organização. E vocês podem pensar aí, puxa, mas tem alguma organização que ainda esteja se informatizando? Bom, para começar, qualquer organização nova que está começando do zero tem que também, junto com outras coisas, tem que se informatizar. E organizações ou empresas que já estão no mercado há bastante tempo, muitas vezes ainda tem atividades ou áreas, em alguns casos, o negócio como um todo que precisa ser informatizado, mesmo, sei lá, talvez 30 anos depois de a informatização e até de pequenos negócios ter começado no nosso país. Mas é que tem coisas que são deixadas para depois pelos mais diversos motivos. A gente já viu aqui em aulas anteriores que não basta simplesmente a gente ter tecnologia à disposição, a tecnologia existir e estar lá disponível para as empresas. Primeiro, tem que haver uma decisão dos envolvidos, dos tomadores de decisão de que aquela tecnologia pode ser útil para resolver os problemas daquele negócio. E até recentemente, quer dizer, a tecnologia vem baixando, os custos da tecnologia de informação, de computadores, de software, vem baixando ano após ano. A gente tem aí uma situação de que o fato de novas tecnologias virem entrando vão tornando, não diria obsoletas as tecnologias anteriores, mas vão tornando as tecnologias anteriores mais baratas simplesmente porque você tem a opção de coisa mais nova para aqueles que gostam de estar sempre à frente. O que faz com que aquela tecnologia que está mais consolidada, não só para aqueles que gostam de ficar para trás, mas para aqueles que preferem ser um pouco mais conservadores e não necessariamente optar pela tecnologia mais recente, mas aquela tecnologia mais recente que ainda tem bugs a serem consertados, para quem quer ter uma tecnologia mais estável, essa tecnologia tende a ficar mais barata. Então, hoje é muito simples e muito barato você informatizar um negócio, inclusive pequenos negócios podem ser informatizados de uma forma muito mais tranquila do que no passado. Aliás, eu acho que um aspecto importante, vamos dizer, para nós de sistemas de informação é perceber que mesmo pequenos negócios que não podem se usufruir, de repente, de software caro, de computadores de última geração, podem ainda assim se beneficiar do uso de ferramentas da informática. E hoje a gente tem muitas ferramentas que estão disponibilizadas, inclusive de uma forma gratuita pela internet. Eu sempre me surpreendo com a capacidade que ferramentas como, por exemplo, o Google Drive tem para resolver problemas de pequenas empresas ou de grupos, de equipes de trabalho que não estejam necessariamente trabalhando no mesmo lugar, mas que ainda assim precisem coordenar suas atividades. Então, você consegue abrir um documento para edição de texto em que várias pessoas conseguem trabalhar ao mesmo tempo, que pode servir para a gente fazer um trabalho acadêmico aqui, para que três, quatro alunos trabalhem juntos na elaboração de um texto, mas também pode servir para que numa pequena empresa, principalmente em que, de repente, o vendedor está na rua e o vendedor, de repente, se percebe sem estoque de um produto, para que ele se comunique com a, vamos chamar de matriz, mas enfim, com a empresa, dizendo, estou precisando mais disso ou aquilo, de uma forma que o que quer que ele escreva naquele documento já esteja imediatamente acessível para outros que possam estar tomando decisões. Isso pode ser tanto, para continuar falando aqui do Google Drive, pode ser tanto numa folha em que você esteja escrevendo um texto, como e talvez seja até mais útil ainda, mesmo para uma pequena empresa, numa planilha eletrônica, em que alguém está, à medida que faz uma venda, tira uma unidade daquele item da sua planilha e talvez uma outra planilha de uma outra pessoa possa estar sendo alimentada com essa informação para dizer, olha, vendeu esse aqui, temos que fabricar mais uma, ou vendeu um item nesse aqui, temos que solicitar o fornecedor que produz a matéria, ou que nos envie matéria-prima para que a gente possa fazer o próximo item e assim por diante. Então, mesmo empresas pequenas podem se beneficiar disso e eu acho que cabe a nós, vamos dizer, profissionais em sistemas de informação levar soluções simples a empresas pequenas também, para que elas possam começar a se informatizar. Muitas pequenas empresas não se informatizam porque continuam achando que é caro, o que não é, na realidade hoje você acha computador no lixo, então é caro você colocar a última geração de tecnologia à disposição da empresa, mas às vezes pegar uma tecnologia, às vezes a tecnologia que já não serve mais em casa ajuda um pequeno negócio a funcionar melhor do que ele funcionava sem a informatização. E pode ser um primeiro passo para que as pessoas ali dentro entendam melhor os benefícios que a tecnologia pode trazer e no momento seguinte possam avançar para outros, enfim, para outros investimentos. Eu coloquei nesse capítulo 8, a gente começa a discussão lá com alguns estágios de informatização que aparecem ali na figura, qual é o número dessa figura aí? Na figura, é, aparece aí como figura no capítulo 8, figura 7.3, o que mostra como que os meus capítulos estão todos meio estranhos, mas de qualquer forma eu acho interessante essa figura porque ela mostra aí a forma como diversos pesquisadores ao estudarem a forma como se dá a informatização nas empresas chegam mais ou menos à mesma conclusão. Então, de repente vocês olhando para isso aí, vocês podem dizer, mas como é que vocês têm a mesma conclusão se, poxa, eu vejo um monte de escadinhas ali, uma com três degraus, outra com seis, a outra com quatro, a outra com seis de novo. Como é que você diz que eles têm a mesma conclusão? A conclusão é, informatização é uma escadinha que você precisa subir. Independentemente de quantos são os degraus, e aí cada autor, eu não vou nem querer entrar na briga deles, até porque vocês forem olhar ali, tem o Nolan, em 74 ele tinha quatro degraus na escadinha dele, em 79 ele mudou a própria opinião, resolveu dizer que eram seis e não quatro. Não nos interessa quantos são, mas o fato é que o processo de informatização, como qualquer outro processo de mudança, de inovação, ele envolve, coisas que nós já discutimos lá para trás, ele envolve você dar um passo e depois compreender o que representou aquele passo, para que depois você possa dar outro passo. Eu particularmente gosto, vocês vão notar, todos esses autores falaram dessas coisas aí, vocês vejam, na década de 60, década de 70, claro, esses autores da década de 60 e 70 são autores norte-americanos, então o que estava acontecendo lá nas décadas de 60 e 70 acabou acontecendo aqui na década de 80, da década de 80 e em diante. Mas o próprio Meirelles, quando apresenta ali, que é um professor aqui brasileiro, em 94 ele apresenta aqueles três estágios essenciais, estágio manual, estágio de automação e estágio de integração, ele continua com uma lógica de, é uma escadinha que tem que ser subida. Eu vou me concentrar mais em pensar essa escadinha dessa forma mais simples, do Meirelles em 94. Quando ele sugeria em 94, de fato, a maior parte das nossas pequenas empresas, eu diria até médias empresas ainda estavam pensando, vale a pena? Lembro, tinha toda aquela discussão lá do paradoxo da produtividade, o pessoal gastando dinheiro em tecnologia, caiu na prova de vocês lá, vocês lembram, não posso dar dica, que se o pessoal do semestre que vem for ouvir vídeo, eles já vão saber antecipadamente aqui, não vão saber só porque eles só vão ver o vídeo da aula 8, depois de ter feito a prova da aula 7, que ia até o capítulo 7. Mas caiu, lembra, caiu na prova de vocês lá a questão do paradoxo da produtividade e da dificuldade que a gente tinha de capturar o valor dos investimentos em TI. Aí o presidente da empresa, o gerente financeiro, eles olhavam para esses números, olhavam para às vezes eles estavam decidindo se iam informatizar suas empresas e olhavam o que estava acontecendo com outras empresas, às vezes e viam lá, poxa, os caras estão gastando um dinheirão lá, mas isso não está fazendo com que eles sejam mais lucrativos? Então, será que temos que fazer isso mesmo? A única forma de se convencer é justamente começar a fazer, para perceber se isso traz vantagens e que vantagens traz e muitos perceberam, então, que inclusive muitas dessas vantagens eram vantagens de outra ordem que não necessariamente vantagens financeiras, pelo menos não no primeiro momento. Você primeiro tem que compreender a nova forma de fazer, é você se firmar em cima do próximo degrau, você tem que compreender o que você está fazendo para poder, de fato, fazer aquilo melhor, para poder ser, você pode até já estar sendo, vamos tentar usar aquelas palavrinhas que a gente tem usado, você pode até já estar sendo eficaz ao usar uma tecnologia que representa a direção certa, que representa a coisa certa a fazer, mas você no começo não está sendo muito eficiente porque você ainda não sabe usar aquilo direito, você tem que aprender a usar, você tem que desenvolver aquelas curvas de, passar por aquela curva de aprendizado, que vocês viram lá atrás, para de fato se tornar um, digamos assim, um especialista naquela atividade e aí sim ser não só eficaz, estar fazendo a coisa certa, mas estar fazendo no ritmo, na velocidade certa, sem erros, sem falhas, o que vai, o que eventualmente pode vir a ter um impacto lá no resultado financeiro. A gente viu também que nem sempre o impacto vai ser no resultado financeiro, porque tem gastos que a gente faz em TI que servem simplesmente para a gente conseguir, ou pelo menos conseguir fidelizar o cliente, a gente consegue fazer coisas que não vão, que tem impacto financeiro, mas que talvez não esteja na hora que você vai tentar medir, não apareça, olha, isso aqui é um impacto lá da intervenção da informática. Talvez esse ganho que a empresa vai ter a partir de resultados de coisas que acontecem, que são proporcionados pela informática, acabem ficando lá perdidos no meio de ganhos que a empresa como um todo conseguiu. E seja difícil de você caracterizar como sendo um ganho unicamente da informática. A não ser que a gente, entendendo isso aqui, a gente também consiga, é importante a gente saber o que a gente pode fazer até para conseguir fazer um pouco do marketing disso e conseguir chegar para as outras áreas lá e mostrar para eles. Está vendo esse, você conseguiu fidelizar mais o cliente quando você chega aí todo orgulhoso, gerente de marketing, e diz que agora os teus clientes compram, estão comprando mais vezes de você ao longo do ano. Isso aqui não é só porque os teus vendedores estão fazendo um bom trabalho lá, é porque nós colocamos uma ferramenta aqui que ajuda que eles façam esse bom trabalho. Ou seja, mais uma importância para nós na área de computação de entendermos o negócio, até para poder nos valorizar. Se nós próprios não nos valorizarmos, ninguém vai fazer isso pela gente. Nós precisamos, de alguma forma, perceber aonde que a gente está contribuindo para que o negócio fique um negócio mais robusto, mais capaz de atrair e manter clientes e nós temos que ser capazes de mostrar isso para os outros dentro da empresa também para que eles entendam. Ah, ali tem o dedinho da informática também. Não é só que o cara dá de vendas melhor. Não é porque a linha de produção está funcionando melhor agora, porque existe um empenho lá do pessoal da produção. Existe um empenho do pessoal da produção, mas que se torna viável e possível porque a informática criou os meios para que a produção atue melhor. Então, para voltar aqui nos nossos degraus de... Puxa, eu tinha colocado aquilo ali, esqueci de ligar lá para vocês, mas eu queria projetar aqui atrás, mas tudo bem, assim não fica na minha cara. Vocês já sabem de que gráfico que nós estamos falando. para pensar então nesses três estágios. O estágio manual é aquele em que, obviamente, você não está usando a informática para realizar as suas atividades. O estágio de automação é a princípio o estágio em que você pega aquilo que você fazia de uma forma manual e passa a fazer de uma forma informatizada. Mas não é só isso, não é, lembra, nós já percebemos lá quando estávamos discutindo a forma como a energia elétrica, quando foi introduzida na nossa sociedade, como no primeiro momento as empresas não conseguiam perceber tudo o que ela podia mudar a forma de fazer as coisas. Nós já temos tempo suficiente de informática agora para perceber quais são os milagres que a informática pode nos ajudar a fazer e para perceber aqueles milagres que não vão acontecer a partir da informática. Então, nós temos que pensar nesse estágio de automação como sendo um estágio em que a gente vai fazer coisas que antes eram feitas manualmente, não só de uma outra forma, mas talvez a gente, não só usando computadores, mas talvez a gente mude o processo para se beneficiar do que os computadores permitem fazer. Eu lembro que em alguma aula para trás aí eu comentei com vocês lá do caso de 30 anos atrás, praticamente, quando a biblioteca aqui estava querendo se informatizar e eles tinham que trocar aqueles arquivos, eram fichários que eles tinham de autores, de títulos, de livros e de assuntos. Eles tinham três fichários, então eles queriam três computadores. Há 30 anos atrás, quer dizer, a gente ri hoje, mas há 30 anos atrás era muito normal, muito natural que isso passasse na cabeça das pessoas, porque eles queriam usar exatamente o mesmo processo manual e simplesmente informatizá-lo. Então, essa automação, ela não é simplesmente começar a usar computadores para fazer exatamente a mesma coisa que fazer antes. Já é, já envolve um esforço grande de repensar processos para que eles possam ser não só mais eficientes, em termos de mais rápidos ou mais precisos ou com menos erros, mas às vezes, em muitos casos, também mais eficazes. Aquele jeito de fazer fazia sentido quando era manual, mas será que eu tenho que continuar fazendo a mesma coisa, só mais rápido? Talvez ajude, mas será que não dá para fazer mais que isso? Então, isso aí era o esforço que se envolvia para partir do degrau básico manual para automação. Segundo Meirelles, o que ele falava no livro dele lá é o seguinte, esse esforço é subir e esse primeiro degrau envolvia 80% do esforço que precisava ser feito, porque principalmente naquele tempo tinha que quebrar o medo de usar computadores e tudo mais. Hoje talvez não seja 80% do esforço nessa etapa de automatização. Mas na época ele dizia assim, olha, quebrar, partir, fazer esse primeiro degrau envolve 80% do esforço, mas o outro degrau, que seria da integração dos processos, a integração das atividades das diversas pessoas, é aí que está 80% do benefício. Já falamos aí anteriormente da lei de Pareto, que a gente chama de lei 80-20, normalmente 80% das causas, desculpe, 80% dos problemas são causados por 20% das causas. Ora, se as coisas acontecem dessa forma, então deixa eu ver quais são esses 20% das causas que são as principais e eu ataco esses 20% e resolvo 80% dos meus problemas. Então, a lei do 80-20 parece ter aqui influenciado a ideia do professor Meirelles aqui, quando ele falou, olha, para subir do manual para automação vai 80% da nossa transpiração, do nosso esforço, e a gente vai conseguir só 20% do benefício. Os outros 80% de benefício vem do próximo passo, que é a integração. Eu acho que ele estava, seguramente ele estava certo que a integração era onde vinha o grande benefício. O que talvez lá no começo da década de 90, 94, quando ele publicou esse livro aqui, ainda não tivesse tão claro para nenhum de nós, aparentemente nem para ele, é o quanto essa integração deixa de ser simplesmente um problema, se a gente estivesse pensando só no aspecto técnico, talvez fosse só 20% do trabalho que faltava. Mas essa integração envolve muitos outros aspectos dentro de organizações, aspectos políticos, aspectos de negociação, aspectos de, como nós já discutimos antes lá, de fluxos de poder dentro da organização, que não são tão transparentes, tão fáceis de se perceber, nem sequer tão racionais, mas que acabam afetando essa etapa. Então hoje, e fica muito mais fácil a gente falar isso 20 e tantos anos depois, hoje eu diria tem mais transpiração do que 20% para sair da automação e passar para a integração. Os benefícios continuam sendo muito grandes aí, porque a hora que você integra, você passa a ter aquelas vantagens que nós vimos lá no jogo da cerveja, que nós vimos lá quando discutimos a integração, começamos a discutir a integração da cadeia num capítulo anterior, que é o fato de que a gente tem benefícios que são sistêmicos, tem benefícios, sinergias que são obtidas a partir da colaboração entre os diversos envolvidos. Então integrar é muito útil por causa disso, essa integração dos diversos departamentos faz com que eles funcionem melhor em conjunto, como o próprio nome integração diz. Mas para chegar nessa integração, a gente tem, de novo, o esforço técnico talvez não seja tão grande, talvez o que precisa se fazer ainda em termos de desenvolvimento computacional não seja tanto, mas o que é necessário fazer de negociação entre departamentos, de acomodação de interesses dos diversos envolvidos, é algo que a gente não deve subestimar. Então quando vocês lerem alguma coisa do 80-20 aí, com relação a isso, só lembrem que talvez seja mais fácil a gente justificar esses 20% finais de esforço como sendo esforço técnico, de fato. É como lá no, vocês pensarem lá no jogo da cerveja, quando eu perguntei para vocês lá como é que a gente podia melhorar essa situação, e daí alguém falou assim, era só fazer a informação fluir na cadeia, eu falei, mas a informação está fluindo, pedidos estão indo, confirmações, não, não é essa informação, a informação do consumo que está acontecendo lá no varejo, deveria, essa informação deveria chegar lá para o fabricante, vocês falaram disso aí. Só que aí, fazer com que a informação do que está acontecendo lá no varejo, que é uma informação que está na mão do varejista, seja disponibilizada lá para o fabricante, envolve mudanças de relação de poder, o varejista está entregando uma informação que é muito útil e importante para ele, na mão de alguém que se estiver usando aquilo de uma forma colaborativa, ótimo, mas que pode tentar usar aquilo ali justamente para ter um ganho em cima do varejista. Então, isso que acontece em uma cadeia formada por agentes autônomos, independentes, como empresas diferentes mesmo, negociando uma com a outra, também acontece, por incrível que pareça entre departamentos. A rixa entre departamentos não é só na hora do jogo de futebol lá ou das Olimpíadas internas da empresa, a rixa que acontece entre setores ou departamentos de uma empresa é porque existe ali uma percepção, em muitos casos, de que o outro departamento está lá só para te arrumar trabalho, ele só encrenca a tua vida, seria muito melhor se aquele outro departamento não existisse. A gente tem uma certa dificuldade de perceber a empresa como algo único e, por mais que isso possa parecer estranho, a gente tem dificuldade, às vezes, quando está dentro de uma empresa, de perceber que o que a gente faz só faz sentido porque completa ou é completado pelo que faz aquele outro departamento. esse sistema do degrauzinho integração, o que ele se propõe a fazer é justamente isso, é permitir que o negócio como um todo faça sentido. De certa forma, é garantir que, mesmo que as pessoas não tenham a visão da águia, todas as pessoas têm a visão da águia, porque de fato são poucos dentro da organização que têm a visão do todo, mesmo que as pessoas não tenham a visão do todo, que o sistema, de certa forma, force que essa visão do todo esteja dentro, ou que esteja determinando como vão acontecer as ações de todos. Aquilo que eu já comento aqui frequentemente, não adianta o departamento de vendas fazer uma venda se a empresa não tem o produto para entregar. Então, com um sistema integrado, a gente consegue impedir que isso aconteça. O vendedor vai tentar vender lá, até porque muitas vezes as empresas ainda usam sistemas de incentivo meio estranhos, ela incentiva o vendedor a vender, e aí, eu sempre digo, se ele é comissionado pela venda que ele faz, ele vende até a mãe. Depois ele não entrega, porque, claro, também aí seria muito perverso. Ele vende, entregar ele não entrega. Agora, um sistema integrado não deve permitir que ele venda alguma coisa que ele sabe que não vai poder entregar, ou que ele não vai querer entregar depois para ganhar uma comissão. Então, nesse sentido é que essa integração é um estágio que traz muito benefício, porque ele amarra as coisas e impede que os diversos departamentos atuem de uma forma a realizar o que a gente chama lá de otimização local. A otimização vai ser sistêmica, porque o sistema vai obrigar que isso aconteça. Claro isso, então, degrauzinho simples, a gente podia passar ali pelo que outros autores pensaram, mas se for notar, no fim das contas, se eu sair desse modelo do Meirelles, o mais de baixo ali, e for ali para aquele modelo lá do Nolan, que foi um modelo imediatamente anterior, início, contágio, controle, o que ele está falando lá de contágio? É quando você começa a usar, alguém começa a usar a tecnologia dentro da empresa, opa, daí outros percebem que aquilo ali ajuda a fazer algo melhor, então ele contagia outros, aí você usa a tecnologia para controlar atividades, enfim, ele tem vários nomes ali, eu acho que nem é tão importante a gente ficar discutindo quais são os degrauzinhos, o fato é, nós temos que ir subindo degrauzinhos, e uma outra coisa curiosa é que esses degrauzinhos não acabam, porque a hora que eu chego ali, está tudo integrado, daí eu digo assim, integrado o quê? Opa, você conseguiu integrar toda a tua empresa, está bem integrada? Parabéns, agora nós precisamos integrar a sua empresa ao seu fornecedor e ao seu cliente, então tem outros estágios que vão além disso, que naquela época não eram nem pensados, quer dizer, se você conseguisse integrar, aliás, ainda hoje, eu diria, o empresário que consegue dizer, o meu negócio é completamente integrado internamente, a minha empresa funciona como um bloco único, é como se tivesse, nós somos mil pessoas lá, mas as decisões que a gente toma como empresa é como se fossem tomadas por uma pessoa só, e quando aquela decisão é tomada, todos os outros agem de uma forma absolutamente coerente? Se alguém disser isso, está mentindo, ou está se iludindo. Ainda hoje, por mais que a gente use sistemas integrados, é para tentar melhorar essa integração, mas é difícil, para começar, são cabeças diferentes, quer dizer, cada um de nós pensa diferente, por mais que o sistema, de alguma forma, nos coloque algum cabresto, ainda nos force a trabalhar de uma determinada forma, mesmo ali dentro a gente tem uma certa massa de manobra, uma certa capacidade de escapar do, vamos dizer, de um controle absoluto, e até porque se a gente tivesse um controle absoluto sobre as nossas atividades, não existia espaço para criatividade, e a gente precisa, quer criatividade dentro das organizações. Seria, exatamente, seria um processo completamente robotizado. Bom, então esse eu acho que é um gráfico importante para nós, mas simplesmente o que vocês têm que lembrar disso, é mais fácil até do que o Nicolas pensava, ele diz assim, um capítulo curtinho, com dois diagramas, e ainda o primeiro diagrama é só para dizer, a informatização de uma empresa acontece em estágios, simplesmente porque qualquer processo de mudança acontece em estágios, ele passa para um novo estágio, compreende aquilo bem, se sente seguro com ele, daí avança adiante. O fato dela acontecer em estágios pode, inclusive, garantir com que empresas que começam a subir a escadinha antes estejam normalmente em degraus mais maduras, estejam mais maduras do que outras que ainda não começaram a subir sua escadinha ou que estão subindo mais devagar. Então, o descongelar, mover e recongelar, eu acho que ele funciona com isso aqui também. Se a gente pensar assim que tem empresas que estão bem integradas internamente, em que os diversos departamentos percebem a vantagem da integração, tem outras empresas que instalam sistemas de gestão integrada, por exemplo, para tentar integrar as atividades, mas daí os departamentos ficam lutando com aquilo, pelos mais diversos motivos. A gente já viu aí, o especialista não gosta de entregar a especialidade dele para o sistema. Nós temos, basicamente, é uma questão de luta por poder, não poder pelo poder, embora até isso aí fascine algumas pessoas dentro das empresas, mas é um poder assim por relevância, por continuar sendo importante. Alguém percebe, puxa vida, mas o que eu fazia agora, o computador vai fazer, o que vai sobrar para mim? Então, eu acho que tem uma questão até meio de sobrevivência aí dentro, e tudo isso tem que ser levado em conta, a gente tem que pensar nisso quando as coisas estão acontecendo para decidir como é que a gente vai tocar aquele processo e fazer com que ele aconteça da melhor forma possível. Para a organização, e eu não sei se eu estou sendo meio redundante, eu vou dizer, e para as pessoas que fazem parte da organização? Eu acho que estou, porque eu sempre penso na organização como sendo um conjunto de pessoas. Mas eu acho que preciso ser redundante também pelo seguinte, que tem muita gente que pensa na organização como sendo o empresário, e não leva em consideração, por exemplo, os funcionários ou os clientes. Qualquer um que teve ao longo dos últimos 15 anos um telefone celular, sabe o que é lidar com empresas que não se preocupam com seus clientes. Aliás, esses dias eu estava vendo ali, o Reclame Aqui agora lançou um serviço que é para você conseguir se desvincular de trabalho, baseado em inteligência artificial, inclusive. Ele liga, se você por acaso quiser cancelar o teu serviço com uma operadora e estiver tendo problema, porque você tenta cancelar e não consegue, ele põe um robozinho para ficar ligando para eles, falando como se fosse você. Aliás, em muitos casos eles nem chegam a perceber, o atendente do outro lado não chega nem a perceber que não está falando com o humano. Depois eu vou colocar esse linkzinho para vocês lá no site que é interessante. E diz que agora é o nosso contra-ataque, a vingança do consumidor. Eles põem aquelas pessoas robotizadas para falarem com a gente e não deixarem a gente conseguir cancelar um serviço? E agora a gente põe um robozinho do nosso lado para ficar lá interagindo? Vai ser curioso no futuro, eu não sei se é curioso, divertido, mas triste ao mesmo tempo. A hora que tiver todo mundo, eu boto meu robô do lado de cá para falar com o robô do lado de lá, deixa eles brigando. Bom, se for, deixa eles brigando enquanto eu estiver deitado em uma rede, descansando, está bom. Mas talvez o cenário não seja assim tão otimista. Bom, vamos lá. Diga. Na hora da mudança, tem que ver quem vai se sentir ameaçado? Isso é sempre uma questão importante, avaliar em qualquer processo de mudança, você avaliar como é que as pessoas vão ser impactadas por essa mudança. Porque em função disso você vai avaliar, até se você quer fazer essa mudança, se... Opa, o que aconteceu aqui? Imagino que eu esteja gravando, mas não está. Por algum motivo... Ah, não, aqui entrou. Essa, eu coloquei ali um próximo, o próximo diagrama ali que merece ser visto, a próxima figura, aquela figura 7.4, os níveis de transformação do negócio pela TI. Mas só para voltar aqui na pergunta do Giovanni, a gente sempre tem que, todo processo de mudança, a gente tem que ver de que forma isso impacta a organização, de que forma isso impacta as pessoas, porque são... As máquinas não vão fazer nada contra qualquer processo de mudança. Por enquanto ainda não. Ou talvez já façam alguma coisa. Mas, em geral, as máquinas ainda não pensam. E, portanto, não se rebelam. Eu digo por enquanto porque eu já tenho dúvida até de se eu devia dizer isso ainda. Mas, os seres humanos, sim. E isso não deve ser visto como algo necessariamente negativo. Os seres humanos, quando percebem que não estão tendo os seus interesses respeitados, eles querem dizer, epa, isso aí não está bom para mim. Então, é importante que nós, como gestores de mudança, a gente avalie isso e entenda. Inclusive, perceba que a coisa mais razoável do mundo é que um ser humano inteligente não goste de mudanças que estão sendo feitas para piorar a situação dele. Então, se você é um gerente que está tramando uma mudança para piorar a situação do seu funcionário, não ache estranho que ele não goste disso. Eu não estou dizendo que não existam situações em que a gente não tenha que... Eu sempre digo que a gente procura fazer... O ser humano é motivado a fazer sacrifícios quando ele percebe que desse sacrifício ele vai ter um benefício. Mas um bom gerente deve ser, inclusive, capaz de, num ambiente competitivo, num ambiente que nem tudo está sob controle dele, deve ser capaz, inclusive, de comunicar para os seus funcionários, para as pessoas que trabalham com ele e mostrar, olha, nós tínhamos um cenário antes em que nós tínhamos uma série de benefícios que talvez ele não consiga manter. Então, vamos avaliar aqui como é que a gente vai resolver essa situação. Nós estamos dispostos a nos sacrificar para conseguir continuar tendo alguma coisa? Ou, enfim, algo precisa ser feito e, nesse caso, não é necessariamente uma mudança de uma situação atual para uma situação melhor. e alguma mudança que pode ser uma situação, uma mudança para uma situação talvez até um pouco pior nesse momento, para evitar uma situação muito pior lá na frente. O grande problema é que, na maior parte dos casos, os executivos, os gerentes, decidem isso sozinhos. Em geral, e pior ainda, decidem, me parece que em muitos casos, decidem-se de uma forma a resguardar, a se resguardar, a garantir a sua tranquilidade, enquanto o outro é que vai ficar com todo o problema. Por que nós, brasileiros, em geral, ficamos indignados e não gostamos de aumento de impostos, por exemplo? Porque a gente vê que esses aumentos de impostos acabam nos prejudicando e a gente não vê um retorno em termos de serviços. Mas pior que isso, a gente vê que esses impostos são colocados em cima da maioria da população, mas que tem lá uma meia dúzia de... Quer dizer, está todo mundo tendo, às vezes, redução de salário, congelamento de salário, mas tem lá um grupo de beneficiados que nem sequer, na hora que está propondo uma mudança, é capaz de dizer, puxa, essa mudança tem que valer para mim também, até para eu poder dar. Como é que eu vou querer que o outro siga um exemplo que eu não dou? Esse é o nosso grande problema. Eu imagino assim como sociedade. E esse é o grande problema de falta de liderança nas empresas também. Eu acho que tem gerentes ou líderes que mostram e que, de fato, sinceramente estão se sacrificando também pelo seu grupo, pela sua equipe, num momento em que sacrifícios são necessários, quer dizer, o esforço dele é percebido como esforço legítimo pelo restante das pessoas, que provavelmente vão também entender e realizar o sacrifício necessário. O problema é que, em geral, isso aí vem assim, a lucratividade da empresa diminuiu, então vai ter um corte aqui, não sei o que, e daí no dia seguinte você vê lá o dono, o filho do dono, saindo num carro bacana novo que ele acabou de comprar, o sacrifício só para o meu lado, não, não faz sentido. Mas, enfim, esse é um grande problema que a gente tem e talvez seja a grande diferença entre o chefe e o líder. O chefe é um cara que manda em você porque alguém deu a ele uma autoridade, uma autoridade meio delegada, mas você não enxerga nele nenhum atributo, nenhuma característica que faça com que você diga, não, definitivamente faz sentido esse cara ser o nosso líder. Ele é um cara que, simplesmente, ele tem, por uma questão de hierarquia, ele é o chefe, então eu tenho que fazer o que ele fala porque eu não concordo, não acho inteligente, enfim, mas tenho que fazer porque alguém botou ele lá. Eu acho que nós temos que, e espero que a gente inclusive evolua para tipos de organizações do futuro em que a gente não seja tão dependente disso, de que o chefe é alguém indicado só e que não necessariamente tem o mérito para ser chefe. E também acho que o chefe é o líder, não precisa ser o chefe, é o líder o tempo todo. A gente também tem essa lógica na nossa sociedade em que a gente pensa que o, inclusive se alguém que foi promovido a gerente, depois se ele deixa de ser gerente, e diz, puxa vida, o cara foi mal sucedido. A gente acha que o cara tem que ficar sempre sendo chefe. Mas o mundo muda e tem horas que você precisa de um chefe. Tem chefes com, digamos assim, não vou nem chamar de chefes, tem líderes com características de liderança em diversos tipos de situações diferentes. Tem gente que, por exemplo, é mais desbravadora, mais ousada. Alguém mais ousado, mais desbravador é um bom chefe, melhor, um bom líder, ou seria um bom líder num momento de progresso, num momento em que o ambiente está favorável a avanço, a crescimento. Aí tem outros momentos, tempos bicudos, tempos de vacas magras, em que a gente devia estar apertando o cinto. Aquele mesmo cara que era um bom líder para avançar, é um bom líder para apertar o cinto? Não, às vezes é uma outra pessoa que é muito boa de controlar as coisas, controlar gastos e tudo. Então tem gente que é boa para gastar, tem gente que é boa para... E tem momentos que é bom gastar para... O gasto é investimento, e tem horas que você diz, não, agora é hora de ficar aqui na trincheira esperando que... Se levantar a cabeça aqui, o inimigo está tirando lá. Percebem um outro tipo de liderança, mas as nossas organizações formais, elas não conseguem perceber isso. O cara virou gerente, ele vai ser gerente até ele fazer alguma besteira para ser mandado embora. E aí ele vai ser considerado incompetente. Não, ele devia ser líder enquanto o tipo de liderança dele é favorável, e devia se recolher e permitir que o outro liderasse em um outro momento. Inclusive de uma forma racional, seria melhor se o mundo fosse assim. Aliás, tem gente que ia preferir nunca ser líder. Porque, de novo, nós pomos nessa pressão de... É bem sucedido quem está no topo da cadeia, da hierarquia. Mas por que isso? Você não pode ser bem sucedido exercendo uma função mais operacional, uma função em que você não tem responsabilidade ou decisões sobre tantas outras pessoas? Tem gente que com certeza preferiria isso, prefere isso. Então por que não deixar que lideranças surjam ou que no fim das contas assumam posições de liderança? Gente que tem um perfil para líder. Às vezes você fez isso em criança. Você põe três, quatro crianças para brincar, você percebe lá que tem uma que é... Não vou chamar de mais mandona, mas tem uma que tem uma capacidade, influencia mais os outros, tem o outro que é mais... Tem um líder, tem outro que é mais seguidor. Qual é o problema de você ser o seguidor e não líder? Principalmente em uma sociedade em que a gente vive em grupos, né? De operacional. Nós perdemos muita gente, muito competente operacionalmente. Eu diria, a maior parte dos serviços de engenharia, por exemplo, são... A maior parte das competências de engenharia são competências operacionais. O engenheiro é treinado para dizer qual é o problema e eu arrumo uma solução. Mas ele não é treinado para pensar nos problemas. Qual é o problema importante? Ele é treinado para resolver problemas. Por isso que eu digo, nós estamos tentando treinar vocês para serem bons, para fazer boas perguntas e, portanto, gerar problemas interessantes e colocar esses problemas interessantes nas mãos de bons engenheiros que consigam resolvê-los. Mas note o que acontece com a nossa sociedade que só valoriza quem está no topo dessa hierarquia maluca. Ele faz com que o engenheiro competente se sinta desestimulado de exercer funções de engenharia e daí ele vai tentar ser gerente. e daí ele não tem nem formação e, muitas vezes, nem habilidade natural para aquilo e ele vai ser um mau gerente, infeliz, porque ele não está fazendo o que ele gosta de fazer. Mas ele está fazendo aquilo ali porque, daquele jeito, ele ganha um pouquinho mais ou ele é mais valorizado na sociedade. Bom, gente, mas nem sei por que nós fomos para esse lado. Vamos voltar aqui para a nossa figura 7.4, porque esse negócio vai ser hipertexto, daqui a pouco você não consegue voltar onde você queria ter começado. Esse modelinho aí é o modelo do Henderson e Wendt-Katraman, também da década de 90, que tem um pouco a ver com a escadinha lá dos estágios de informatização do Meirelles e aqueles outros que a gente mostrou lá. Ele diz o seguinte, existem, eu não sei se deveria chamar de estágios, mas vou chamar de estágios também, ele chama de níveis, existem níveis evolucionários e níveis revolucionários no uso de tecnologia de informação dentro das organizações. Os níveis revolucionários são aqueles os primeiros degraus. A primeira coisa que eu faço, ele chama aí de exploração localizada. A exploração localizada, talvez fosse, estivesse próximo daquilo que o Meirelles chama lá de automação. eu pego um trabalho que é feito numa unidade, num posto de trabalho e automatizo de uma forma que eu consiga explorar melhor aquilo ali, consiga fazer aquilo de uma forma mais eficiente. Essa exploração localizada, ela envolve um nível de risco para a organização e para quem, para os agentes da mudança, relativamente baixo. Por quê? Porque eu estou negociando isso aí apenas com as pessoas daquela unidade, daquele posto de trabalho. Eu vou lá, faço, como a gente gosta de falar aqui na informática, eu vou lá e faço a elicitação dos requisitos, entendo o que aquelas pessoas precisam, posso eventualmente negociar com elas em função de perceber, bom, do jeito que você fazia antes, manualmente, era isso que você precisava. Será que agora com a tecnologia que eu vou colocar nas tuas mãos não faz mais sentido fazer de uma outra forma? Eu posso fazer esse tipo de negociação, mas ainda assim, é uma negociação com o usuário direto e o usuário direto vai ter uma importância grande em definir, em me ajudar a definir o que de fato vai ser esse, o que de fato vai ser a informática vai ser usada ali. Então, exploração localizada, em geral, eu só tenho que contentar aquelas próprias pessoas que vão usar o sistema. Nível evolucionário, eu vou fazer o que eu já fazia de uma forma mais eficiente. aí tem um outro nível que ele ainda considera evolucionário que é o que ele chama de integração interna, integração interna da própria organização. Isso aqui já é, lá no modelo do Meirelles, eu diria que já é o, seria o último degrau lá. essa integração interna, ela já é mais arriscada, envolve mais riscos, mas também envolve mais benefícios, porque nesse caso você está mexendo, lembra, em relações de poder, você está mexendo, não só nas relações de poder, mas você está mexendo mais nos processos porque você está tendo, você tem que fazer um processo de um posto de trabalho, conversar com o processo de outro posto de trabalho, necessariamente vai ter, que alguém vai ter que ceder, algum ajuste vai ter que ser feito para que você consiga criar uma interface entre essas duas lógicas de trabalho. Se antes elas trabalhavam completamente desassociadas uma da outra, se eu quero pôr uma para complementar a outra, eu vou precisar fazer ajustes. No caso de informática, isso significa, em alguns casos, inclusive mexer naqueles sistemas que a gente já tinha criado para exploração localizada e que às vezes tinham lá variáveis, tinham variáveis que tinham, às vezes a variável continha o mesmo tipo de dado, mas ela tinha um nome aqui, tem outro nome aqui e a hora que eu tento juntar os dois sistemas, tem uma inconsistência aí. Aí vou ter que dizer, alguém vai ter que mexer no sistema. O departamento fala, eu não, que eles mexam lá e o outro, eu também não, ele que mexa lá. Cada um quer empurrar para o outro o esforço do retrabalho porque é retrabalho. E aí entra, vamos dizer, a informática começa a ter um pouquinho mais de necessidade de se apresentar não só como um agente técnico, mas também como um agente capaz de fazer, mediar essa negociação e ver aonde que vai, que ajustes vão ser feitos e onde eles vão ser feitos da forma mais coerente possível. Mas continua sendo um nível evolucionário porque a rigor eu continuo tentando fazer o que eu já fazia. Só estou tentando garantir aquela otimização, que a visão da águia prevaleça, a otimização sistêmica e não a otimização local. Vou tentar garantir que vendas só vendam o que a produção é capaz de produzir, que a produção só produza aquilo que vendas é capaz de vender, que a produção não comece a fazer produção antes de verificar se o departamento de compras já conseguiu trazer todos os, já tem à disposição todos os insumos ou se tem tudo no almoxarifado, onde for. Quer dizer, amarrar essas coisas. Mas ainda assim, basicamente é fazer aquilo que já seria óbvio fazer. E a partir de agora, a partir daquele traço que ele põe na horizontal ali, entram os níveis revolucionários. E aí começa, a meu ver, a dor de cabeça maior. Notem que o primeiro nível revolucionário que ele apresenta ali é o que ele chama de redesenho de processos de negócio. O que significa isso? Eu estou repensando as coisas que eu faço, o jeito de fazer as coisas, porque a tecnologia, tem tecnologia nova que permite coisas muito diferentes do que eu fazia. Reprojetar o processo significa mexer ainda com mais gente. Em muitos casos, reprojetar ou fazer esse redesenho dos processos pode, inclusive, envolver a decisão de algumas atividades não fazer mais internamente na empresa, terceirizar, o que leva ao próximo passo ali que seria o redesenho da rede de negócios. Quem vão ser os agentes envolvidos em produzir o que quer que a gente produza? A gente viu que nos últimos anos tem uma ênfase grande na terceirização de muitas atividades e a informática, eu diria assim, é um dos principais motivos para que isso aconteça, porque a informática facilitou enormemente a interação de empresas com outras empresas. Então, quando facilita, torna mais barato, mais simples. Se torna mais barato, mais simples eu interagir com uma outra empresa externa, isso também faz com que eu possa avaliar, bom, será que faz sentido eu continuar fazendo isso aqui internamente na empresa? Será que não é melhor pegar esse departamento que eu tinha aqui, fechar e transferir essa atividade para esse fornecedor externo que faz mais barato, melhor e assim por diante? Mas notem que isso aí vai ficando cada vez mais complicado, porque a decisão de eu vou fechar um departamento não é tão simples assim, não deveria ser simples mesmo, porque envolve decisões sobre um monte de gente, sobre, por mais que muitas vezes os nossos empresários e os nossos executivos sejam frios e calculistas e digam eu prefiro cortar a mão para não precisar cortar o braço, não sei se é, vocês vão ouvir isso ao longo da vida de vocês, se vocês ouvirem você diga para o cara isso, corte a mão, quero ver se você corta a mão, porque a mão que ele quer cortar é a mão do outro, não a dele, quando ele fala, quando usa essa metáfora, prefiro cortar a mão do que cortar o braço, dizendo assim, eu prefiro demitir 30 funcionários do que daqui a um ano ter que demitir 300, é fácil, porque esses 30 que ele está demitindo, um líder meu precisa ser demitido 30 e eu sou o primeiro deles, aí você leva mais a sério, mas eu preciso demitir 30, são vocês, e eu continuo firme e forte aqui, é estranho, de novo, às vezes eu sou mais idealista no que eu estou falando para vocês do que vocês vão encontrar na prática, mas me parece que seria muito mais razoável como posição de um líder dizer, puxa, se nós estamos tendo um problema que não estamos percebendo como resolver, quer dizer, se de repente tem um fornecedor externo que consegue fazer isso mais barato do que a gente faz internamente e isso está nos tirando a competitividade, mas nós somos uma coisa só, a mão faz parte desse braço que faz parte desse corpo, não tem essa história de cortar a mão para não cortar o braço, tem uma coisa que nós possamos fazer internamente para salvar essa mão, para salvar a mão não, para salvar o corpo inteiro, o problema não é só daquele departamento, é um dilema, é uma questão complicada, alguns de vocês vão experimentar esse tipo de situação e vão ter que decidir como que, como resolvê-la, muitas vezes vocês vão experimentar esse tipo de situação sendo gerentes intermediários que nem tem o controle completo sobre a situação, o que torna muito mais cruel ainda porque você vira, você vira ou pode virar quem tem que definir ou cortar a mão, mas no fim das contas quem vai tomar a ação vai ter que tomar aquela ação mas não foi você que pensou aquilo ali como sendo a melhor forma de resolver o problema. Eu só diria assim, eu acho que ele primeiro tem que pensar, não tem outras alternativas porque afinal de contas se aquele departamento ou aquela área foi útil para a empresa durante tanto tempo, se foi leal, não tem outras formas de a gente ou voltar a torná-la mais viável ou retreinar essas pessoas para mesmo que eu vou terminar com aquela função ali e retreinar para que elas assumam outras funções dentro da empresa porque tem de novo tem uma série de custos inclusive para ser bem pragmático e agora pensar como o o empresário deveria pensar tem um custo enorme de você simplesmente cortar aquela mãozinha a hora que você dispensa meia dúzia ou trinta ou cinquenta funcionários ou quinhentos funcionários supostamente para salvar o emprego dos outros você está sinalizando para os outros olha todo nível de compromisso que você possa ter com essa organização aqui só vai ser levado a sério até a hora que eu chegar à conclusão fizer um cálculo aqui chegar à conclusão que você não é importante para mim e aí eu corto você também percebam que acaba com o nível de comprometimento das pessoas com a organização se é que existia algum se já não existia e eu acho que tem muitos negócios que são assim realmente não existe compromisso de ninguém com ninguém aí de fato não se deve se preocupar muito com essa questão de corta a mão corta a mão corta o braço corta o que for mas se de fato é uma empresa que se percebe como sendo um conjunto de pessoas e acho que a gente deveria espero que alguns daqui vão surgir alguns empresários empreendedores que vocês possam criar empresas que funcionem dessa forma se de fato você pensa isso aqui é um empreendimento coletivo de que forma eu consigo me preocupar com essas pessoas aqui e garantir que nós vamos todos juntos resolver essa situação porque afinal de contas nós éramos uma coisa só até agora por que agora tem que separar e por que aquele departamento ali que sai por que são eles por que é aquela mão que vai ser cortada fora porque não há outra mão ou a cabeça enfim sem polemizar demais e voltando aqui então redesenhar a rede de negócios é uma coisa complicada e às vezes mais complicado que isso ainda é o último estágio que ele coloca aqui que é redesenhar ou redefinir o escopo do negócio o escopo do negócio é aquilo que a gente faz redesenhar o escopo do negócio significa temos tecnologia para fazer coisas diferentes do que a gente fazia e portanto devemos fazê-lo olha eu tenho uma turma aí de planejamento estratégico na pós e eu digo por exemplo pode pensar em planejamento estratégico do jeito que a gente quiser mas a gente nunca vai conseguir fazer com que o estrategista ou é muito difícil pelo menos fazer com que o estrategista redefina o escopo do seu negócio porque o escopo do negócio dele é aquilo que deu certo até hoje eu não chego para ele e digo está vendo tudo que deu certo até hoje não vai mais dar certo para você talvez ele até devesse me ouvir mas ele não vai conseguir me ouvir é só a gente pensar em todas as empresas que já no passado tiveram grandes negócios e que não conseguiram se mover para outros negócios é difícil fazer isso a Kodak que eu sempre cito como exemplo aqui para vocês uma empresa que dominou o setor de fotografia por mais de 100 anos ajudou a desenvolver o filme digital mas se negou até o último até morrer a adotar o filme digital como um produto que simplesmente canibalizava e matava o seu produto anterior em geral as empresas tem uma dificuldade enorme em fazer isso então esses níveis revolucionários embora os autores aqui o Henderson e o Ben Katraman surgiram no texto deles que são níveis que ocorrem dentro da empresa também raramente eu vejo isso aqui acontecer dentro da empresa eu vejo isso aqui acontecer sabe o que? no setor outras empresas novas empresas surgem que percebem que o jeito tradicional das empresas fazer as empresas que estavam naquele mercado o jeito que elas faziam já não faz mais sentido de certa forma isso aí aconteceu em algum momento lá quando vocês viram no texto da Dell quando vocês viram o jeito que o Dell olhou para o mercado de microinformática na década de 80 e transformou esse mercado até pelo menos o final da década de 90 permitindo que o cliente dissesse o que ele queria e transformando a venda de computadores em uma venda de produtos sob encomenda as empresas que estavam lá antes não vendiam o computador como um produto de encomenda por quê? simplesmente porque elas já tinham um escopo bem definido que era eu faço computador e põe na lojinha lá para o cara para o meu canal de vendas lá para o meu varejista vender era difícil para eles mudarem isso porque eles já tinham não só uma estratégia de atuar dessa forma mas eles já tinham toda uma estrutura pré-definida para isso difícil de converter então níveis revolucionários embora estejam aí como sendo uma parte da escadinha que a própria empresa pode subir eu particularmente vejo poucas empresas conseguindo fazer isso eu vejo normalmente outras empresas novas pequenas percebendo que as empresas grandes de um determinado setor não vão ser capaz de subir aquela escadinha e daí elas sobem e elas acabam ganhando o mercado e tirando virando as grandes empresas dentro de um novo paradigma para ficar as líderes desse novo paradigma até o momento em que elas próprias não conseguirem fazer ou dar o próximo passo mudar o seu próprio redesenhar os seus próprios processos a sua própria rede ou o seu próprio escopo e serem substituídas por outras empresas que venham na sequência tá gente capítulo curtinho mas é basicamente a ideia é essa né questões dúvidas inquietações Marcos você tá com uma cara de quem ia fazer uma pergunta só ia coçar o nariz só ia coçar o nariz é só gente de óculos assim né sempre faz assim dá a impressão que o cara vai estar levantando a mão para fazer uma pergunta mas vamos trabalhar então no nosso Moodle vou colocar umas perguntas lá para vocês pouquinho e aí vamos lá vem